Sigo agora em frente ao programa Gui Boaventura e nós vamos rodar a vinheta pra começar. Olá, boa tarde, boa tarde pra você aí em casa que a partir de agora me acompanha em mais um dia aqui à frente do programa Gui Boaventura. Gui de folga, folga merecida, descanso merecido e eu sigo aqui até o e-mail levando as informações de Patos de Minas e região pra você aí em casa. E ontem teve muita notícia, muita informação que nós vamos mostrar a partir de agora. Mas antes, nesse feriado, dia 2, dia dos mortos, dia de finados, vamos mostrar aí como está o tempo aqui em Patos de Minas neste momento ao vivo, meio dia e 4. Olha só, tempo nublado, alguns dados meteorológicos dão conta aí de que não há previsão de chuva pra Patos de Minas nesse feriado, mas nós estamos vendo aí que as nuvens já estão carregadas. Então há possibilidade de pancada de chuva ao longo do dia. Neste momento a temperatura pode estar em torno aí de 26 graus, ela pode chegar a 28 graus e a umidade relativa do ar 65%. Estamos vendo aí Patos de Minas, mínima de 18, máxima de 28, São Gotardo 16 e 27 e Lagoa Grande um pouquinho mais quente entre 21 e 29 graus. Pode voltar aqui pra gente no estúdio porque a partir de agora nós vamos desfilar aí todos os canais de comunicação pra você participar aqui comigo ao vivo, feriado, tá em casa, tá de folga, tá assistindo o programa, se informando aí sobre as notícias de Patos de Minas e região. Então participe com a gente, contem pra gente o que que você está fazendo, de onde que você está assistindo, manda o seu abraço, o seu alô, sua parabenização. Aquela mensagem que você gostaria de ter falado aí pra aquela pessoa que infelizmente se foi, mas que você tem a oportunidade agora de falar pra quem está aí do seu lado, mande pra gente, você pode participar com a gente pelo telefone, pelo WhatsApp que está aí na tela ou se preferir só apontar aí a câmera pro QR Code que abre logo aí direto o canal de comunicação aqui com a gente. Então participe e você também pode mandar a sua reclamação, sua sugestão de matéria, está acontecendo alguma coisa aí na sua rua, no seu bairro, você está acompanhando, mande aqui pra gente que nós vamos atrás da informação e apurar melhor. E pra você que está participando aqui com a gente durante toda a semana, na próxima sexta-feira nós vamos sortear em uma cesta recheada com produtos da Copatos, uma caixa com produtos da Semil e duas refeições do restaurante Vintage. E sem ser amanhã, na próxima quarta-feira tem mais um sorteio da promoção Copatos Visita Sua Casa. Então quem participa com a gente nesse intervalo de 15 dias consecutivos vai estar listado pra participar do nosso sorteio na próxima quarta-feira. E quanto mais você manda mensagem, maior a sua chance de participar. Então mande mensagem aqui pra gente no programa Gui Boaventura. Vamos conferir os destaques de hoje, hoje com a Paula Mota. Dupla tentativa de homicídio é registrada em Patos de Minas. Homem morre em São Gotardo e crime pode ter ligação com roubo ocorrido em 2019. Recuperando da APAC, foge em Patos de Minas. PM de Carmo do Paranaíba pode ter evitado ocorrência de feminicídio na cidade. E vamos repercutir a polêmica sobre conteúdo de ideologia de gênero nas escolas. Hoje é terça-feira, 2 de novembro, feriado, e o programa Gui Boaventura já está no ar. Pois é, estamos no ar aí. Vamos conferir com a Paula Mota, a nossa chaveirinha, que está lá na redação, que vem trazer os detalhes em relação aos números da pandemia no Brasil, no Estado e também em Patos de Minas. Boa tarde, Paula, seja bem-vinda. Feriado, nós aqui novamente. Nós aqui novamente. Eu nem vi que vocês estavam me ouvindo. Mas, repetindo, atentos e confiantes. É isso aí. Então, Ayandra, hoje, dos dados atualizados que a gente traz, o Brasil tem até o momento registrados 21.812.429 casos confirmados e 607.954 mortes. A média móvel de casos confirmados, avaliada no período de 7 dias, uma semana, está em 11.077 por dia, o que representa aí uma estabilidade, o que os cientistas chamam de platô. Já a média móvel de mortes teve uma queda e está em 296 por dia. Essa também, como a gente falou ontem, é a menor média desde o final de abril do ano passado, quando a gente tinha aí os primeiros casos, começou a crescer o número de casos confirmados e de mortes aqui no Brasil. Em Minas Gerais, nós temos 2.185.953 confirmações e 55.592 mortes. Pois é, Paula, e como que está aí o painel coronavírus? Houve atualização em relação aos exames confirmados, casos confirmados ou de ocupação hospitalar? Bom, o de exames, a data que nós temos de atualização ainda é do dia 28 de outubro. Então, os dados continuam nas confirmações aí em 17.675, número de óbitos em 551. Mas nós temos uma novidade na taxa de ocupação de leitos, porque a atualização já é de hoje, né? Apesar do feriado, eles conseguiram trazer atualizações para essa data. Só que nós não tivemos mudança, né? Estão atualizados, mas continuam aí em leitos públicos. Os clínicos continuam em 0% de UTI em 5% e nos dois setores, públicos e privados, nós temos os clínicos em 4,44% e 4,08% nos leitos de UTI. Pois é, Paula, a gente segue acompanhando e torcendo para que amanhã, pelo menos aqui nessa transição já entre mim e o Gui, por volta de meio dia 10, sempre a gente já traga aí dados atualizados em relação aos números de Patos de Minas, porque não temos aí confirmação de sábado, domingo, segunda e terça. Quatro dias sem atualização no painel coronavírus. Paula, por enquanto, obrigada pela sua participação e qualquer coisa, novidade, pode me chamar aqui, viu? E só complementando, né, se tiverem essas atualizações, que sejam poucas ainda, né, que a gente não tem aí uma piora nesses próximos dias. Com certeza, até porque a gente observa que até de acordo com o protocolo, os decretos, diversos eventos já estão sendo realizados aqui em Patos de Minas, alguns nós registramos aí aglomeração, pelo menos por imagens que nós podemos aí conferir, pessoas não estavam usando máscara. Então, é o que a gente sempre fala aqui, tanto no programa Gui Boaventura, quanto na análise da notícia no NTV News, que os eventos, o comércio, isso tudo é necessário que volte a funcionar para a recuperação mesmo do setor econômico, que foi um dos mais afetados aí durante a pandemia. Mas é sempre importante frisar que com cautelas, cuidados, seguindo os protocolos exigidos aí, tanto no Minas Consciente, quanto em decreto aqui municipal, porque a pandemia parece aí estar num momento de estabilidade, encaminhando para que seja controlada com a avança da vacinação, mas para que isso termine definitivamente, que é a nossa esperança, é preciso também da colaboração da população, né, Paula? Exatamente. Tá certo, Paula, obrigada. Qualquer coisa pode me chamar aqui, porque eu sigo à frente aqui do programa Gui Boaventura, trazendo mais novidades. Daqui a pouco a gente traz informação de tentativa de homicídio aqui em Patos de Minas, de homicídio na cidade de São Gotado. Mas antes, fica aí com o VT da Farmácia Nacional. Olá, hoje venho falar para você de duas grandes referências. Uma é que a Farmácia Nacional já chegou em uma das avenidas referências de Patos de Minas, a Avenida Fátima Porto. E outra é que toda procedência e variedade que você já conhece e confia, agora estão bem pertinho de você. É muito mais comodidade para o seu dia a dia. Venha conhecer a nossa nova loja e conferir tudo o que preparamos especialmente para você. Olha só, a véspera de feriado foi violenta aqui em Patos de Minas e na região. E o homicídio foi registrado no fim da tarde de ontem em São Gotado. A vítima é um homem de 37 anos e o autor não foi preso. Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Hernani Faria Vilela Júnior, natural de São Gotado, caminhava pela rua Presidente Vargas, rumo ao bairro Bela Vista, quando o homem, portando uma arma de fogo, se aproximou e efetuou vários disparos contra Hernani, que caiu no chão já sem vida. O local foi isolado e a perícia da Polícia Civil compareceu em endereço. Diversos rastreamentos foram realizados, mas o autor não foi preso. A polícia ainda busca imagem do olho vivo e do comércio nas proximidades para ajudar na elucidação do assassinato. Pois é, e olha só uma informação aqui, porque de acordo com o Tenente Adriano, que é comandante da Polícia Militar de São Gotado, em 2019, Hernani, que foi assassinado ontem, essa vítima de ontem, cometeu um roubo contra um mototaxista de São Gotado. Inclusive, Hernani chegou a desferir golpes de canivete contra o mototaxista. Há possibilidade de o assassinato ter relação com esse assalto registrado em 2019. Ontem, a polícia fez rasteamentos e procurou, então, pelo mototaxista, mas ele não foi encontrado na cidade. Então, o que a gente tem de informação até agora deste crime? Um homem identificado, então, com o Hernani foi assassinado ontem, no fim da tarde, na cidade de São Gotado. Há possibilidades de câmeras do olho vivo e também de monitoramento do comércio local tenha registrado esse assassinato. A polícia trabalha com essa possibilidade. Inclusive, está tentando localizar essas imagens, mas pelo que fomos informados até o momento, o momento do comércio lá da cidade não está aberto devido ao feriado. Então, amanhã eles devem ter acesso a essas imagens e, a partir daí, pode identificar o autor. Mas, pelas investigações, pelo que a polícia militar já colheu de informação no local, tudo leva a crer que o assassino tenha, ou seja, essa vítima, então, desse roubo registrado em 2019, ou que tenha ligação com essa vítima. Tudo leva a crer que esse seja um crime de vingança. E a gente segue aqui acompanhando para trazer mais informações em relação a esse crime para o nosso telespectador. Agora, uma tentativa de homicídio foi registrada ontem à noite no bairro Abner Afonso, aqui em Pato de Minas. Diversos disparos de arma de fogo foram efetuados contra o veículo que estava com dois ocupantes. O motorista foi baleado e, de acordo com a polícia, o passageiro do carro, que é um homem de 28 anos, é pai de duas crianças e havia acabado de ir à casa da ex-sogra e deixado essas crianças no local. Ele estava junto do tio. Esse tio é quem dirigia o automóvel. Assim que eles saíram do local, eles foram perseguidos por um homem que estava em uma Honda CB300. Ao emparelhar ali na esquina da rua Carajás com a rua José Augusto de Queiroz, o motociclista sacou a arma e atirou contra o veículo. O motorista do carro ainda acelerou o veículo contra a motocicleta para derrubar ali o atirador. E esse atirador ainda conseguiu disparar por mais quatro vezes, atingindo o capô, teto, para-brisas e o vidro da porta direita do Corsa. O condutor de 29 anos foi baleado no braço. Ele foi encaminhado ao hospital regional, onde ficou em observação. E, segundo a polícia, o atirador foi identificado. Ele é o atual marido da ex-mulher do passageiro do carro, o pai dessas crianças que teria levado elas até a casa da ex-sogra e que seria o alvo da tentativa de homicídio. O alvo, então, não foi baleado. Os rastreamentos continuam sendo realizados, mas o autor dos tiros, que inclusive está em liberdade condicional, ainda não foi localizado. A motocicleta foi apreendida por ter sido utilizada para a prática do crime e também por estar com o lacre violado. Agora, a gente tem mais uma informação aqui, porque a fuga de um homem recuperando da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que é a PAC aqui de Patos de Minas, foi registrada ontem à noite. Segundo informações, o inspetor de segurança da unidade, após realizar a chamada noturna, ouviu um barulho do alarme e percebeu que o recuperando Alessandro César Santos, de 40 anos, que aparece aí na foto, e é natural que de Patos de Minas, estava pulando o muro dos fundos da unidade, gente que tem aproximadamente 4 metros de altura, e estava fugindo sentido às margens do rio Paranaíba. Após a fuga, a polícia militar foi acionada e realizou rastreamentos, porém, até o momento, Alessandro não foi localizado. E a polícia, através de uma denúncia anônima, pode ter evitado uma ocorrência de feminicídio ontem à tarde em Carmo, do Paranaíba. Uma arma foi apreendida e a informação é de que um homem queria matar a namorada. Foi através de uma denúncia que informava, inclusive, as características e vestes do suspeito, que a polícia foi até o bairro Bela Vista e localizou o autor caminhando em direção à residência da sua namorada. Na cintura do homem foi encontrado um revólver calibre .38 carregado com seis munições, e no bolso da sua calça foram localizadas mais três munições intactas. O autor, que não quis dizer o motivo de estar armado, foi conduzido para a delegacia aqui em Patos de Minas. Pois é, portanto, a polícia pode ter evitado esse crime, que seria de um homem que queria matar a namorada em Carmo, do Paranaíba, e através de uma denúncia anônima. Então, fica a importância das pessoas que, ao verem ali, avistarem alguma atitude suspeita, que liguem para o 190 e façam esse papel, porque você pode evitar uma morte. Vamos falar agora da Eliagro Produtos Agropecuários. Sabe por quê? A partir de um sonho e visando um atendimento de qualidade, a Eliagro foi inserida e consolidada no ramo agropecuário de Patos de Minas, e isso há mais de 32 anos, fornecendo aos seus clientes e amigos o que é de melhor no mercado. A Eliagro atua de forma sistêmica e eficiente, facilitando a gestão do agropecuarista através da disponibilidade de insumos veterinários e agrícolas e uma equipe técnica capacitada para atender diretamente o homem do campo. E olha só, a Eliagro lançou, nessa semana, a campanha Afitosa Premiada. Nas compras acima de R$ 500, você vai estourar um balão e ganhar um brinde na hora. Então você compra R$ 500 em produtos, estoura, escolhe e estoura um balão e pode ganhar um brinde, vai ganhar um brinde na hora. A promoção é válida para as duas lojas, então visite essas lojas na JK ou na Doutor Marculino e fique por dentro dos melhores produtos disponíveis para o mercado agropecuário. A chuva que caiu ontem sobre Carmo do Paranaíba foi acompanhada de ventos fortes e provocou estragos. O temporal deixou um rastro de destruição, com danos em edificações e alagamentos. A força dos ventos fez com que parte da estrutura do muro do estádio do Paranaíba Esporte Clube desabasse. A placa de sinalização de trânsito por pouco não foi jogada ao chão. Já este semáforo não suportou as rajadas de vento e teve dano parcial. Na Praça São Francisco, que fica na região central de Carmo do Paranaíba, houve queda de árvores, assim como em outros bairros, onde troncos e galhas ficaram espalhados, como estes, na Avenida Tancredo Neves, no bairro Santa Cruz. O testigo é forte registrado em Carmo do Paranaíba, que causou estragos, mas a informação é de que o corpo de bombeiros não foi acionado para registrar nenhuma ocorrência lá no local. E o acidente foi registrado ontem, pela manhã, no quilômetro 179 da BR-352, que é no viaduto com a BR-365, no chamado Trevo da Pipoca, aqui em Patros de Minas. A condutora da picape, uma mulher de 66 anos, disse que seguia, no sentido Patros de Minas, a Lagoa Formosa, e que, ao se aproximar do viaduto, se confundiu e tentou acessar pela direita e pela contramão do local. Nesse momento, ela foi atingida transversalmente pela motocicleta, que vinha transitando em sentido oposto. O condutor da motocicleta, um homem de 32 anos, confirmou a versão da condutora. Os dois veículos apresentaram pequenos danos e foram liberados no local. O motociclista teve ferimentos na perna e braço esquerdo e suspeita de fratura no pé esquerdo. A motorista não se feriu. E olha só a indignação desse comerciante em relação a esse crime, porque um furto a uma loja de celulares na Avenida Paracatu foi registrado na madrugada de ontem, no bairro Rosário, aqui em Patros de Minas. Imagens de câmeras de segurança flagraram os dois ladrões quebrando a porta da frente e invadindo a loja. A ação durou menos de um minuto. Os bandidos furtaram dois notebooks, dois celulares Xiaomi, um celular LG e um celular Samsung. De acordo com o proprietário da loja, a estimativa é de um prejuízo de R$ 8 mil, além do conserto da porta. Nós vamos colocar aí a partir de agora os telefones da Polícia Militar para você fazer a denúncia, porque a informação nós conversamos hoje com o proprietário dessa loja. Ele está indignado com essa situação, não quis gravar, é compreensível aí, porque ele foi vítima de um crime, né? Teve aí um grande prejuízo. E aí a gente lembra aqui que receptação é crime. Então se você comprar um desses produtos furtados aí, que não tiver nota fiscal, você estará cometendo o crime de receptação. E se você reconheceu aí os bandidos que nós estamos mostrando na imagem, ou viu algum anúncio desses aparelhos que foram levados aí dessa loja, você pode ligar, fazer a sua denúncia através do 190, do 181, você pode passar a informação e não precisa se identificar. Agora, quero falar para vocês, porque hoje é um dia muito especial para Bom Pastor e para muitas famílias. E para falar a respeito desse dia especial, eu estou recebendo aqui o Tiago. Vem cá, Tiago, você é administrador da Bom Pastor. E eu queria que você falasse mais para a gente sobre esse dia especial, porque, Tiago, no calendário oficial, hoje é o dia de finados. Mas a Bom Pastor transformou essa data no dia da saudade. Queria que você contasse para a gente de onde surgiu essa ideia. Boa tarde, Tiago. Oi, Andro. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, o dia da saudade é um dia de ação, que a Bom Pastor, junto com a Minas Ciclo também, porque é toda uma equipe que trabalha em prol, nós criamos um dia para poder agradecer e homenagear aquelas famílias que nós atendemos ao longo do ano, porque todo ano nós sempre estamos lá. Devido a esse momento, ano passado nós não podemos, mas fizemos internamente. Esse ano, num dia bem bonito para nós poder homenagear e de surpresa, porque até então nós estávamos criando novamente, criamos um trabalho interno que ficou muito bonito e hoje nós podemos ir novamente aos cemitérios, poder levar uma lembrancinha, poder estar junto com aquelas famílias que nós atendemos, que nós tivemos ao longo do ano juntos. Então, para nós é gratificante. Pois é, esse trabalho interno, ontem a gente recebeu aqui uma colaboradora de vocês, nós nos emocionamos aqui ao vivo, viu, porque a mensagem foi muito bonita. Mas eu queria que você contasse para a gente como que foi durante esse período da pandemia, vocês verem as pessoas infelizmente falecendo, muitas vezes vítimas de Covid-19, por questões de segurança, protocolos, vocês vendo aí esses familiares não podendo se despedirem desses entes queridos. Aí, André, para nós também foi algo muito diferente, tivemos que realmente nos moldar para poder atender, para poder seguir os termos, os protocolos que nos foram colocados, né, através das agências, e foi algo diferente e triste para nós também, para você poder atender, e aquelas famílias que perderam seus entes queridos e não pôde se despedir, é algo que o coração parece que sente mais. O coração, ele, às vezes, vai gastar um pouquinho mais de tempo para poder entender. Pois é, e hoje já foi diferente, depois de um longo período aí com o cemitério fechado, vocês puderam levar uma homenagem, hein, a esses familiares ausentes queridos que se foram, que partiram, e como que foi aí após esse período com o cemitério fechado, esse trabalho que vocês realizaram? Aí, André, para nós foi, no mesmo momento, né, de, em luto com aquelas famílias, nós estávamos felizes em poder estar presente novamente. E eu acredito que daqui para frente nós vamos poder estar mais presentes, com os abraços, com os beijos, retornar à nossa vida, né. Então, para nós, hoje, poder retornar, sim, foi de luto com aquelas famílias, em alegria, em poder estar junto, em poder levar uma palavrinha, em poder levar uma ação da Bom Pastor. Foi um mix. E o que que vocês levaram para essas famílias? Qual alimento vocês ofereceram aí para esses familiares no Dia da Saudade? Aí, André, como nas filiais, né, Lagoa Grande, Varjão de Minas, Presidente Olegário, Lagoa Formosa, nós levamos a nossa tradicional rosa. Aqui em Patos, né, até então a liberação, ela veio muito em cima da hora. Nós fizemos, nos moldamos novamente, construímos com algo que a gente não tinha levado, balões de gazelio para poder, pessoal, escrever a sua mensagem, ela ia de encontro. Levamos a nossa tradicional água, né, colocamos lá um espaço, levamos um som violonista também ao cemitério para poder... Eu fiquei sabendo que esse som pegou muita gente surpresa, muita gente com emocionada. Toca o coração, né. Foi um dia diferente para nós, mas com a intenção em prol em poder agradecer aquelas famílias que esteve com a Bom Pastor, ou não, todas aquelas famílias que também perderam, né, seus entes queridos. Nós estamos, né, para poder, vamos falar, está ali presente. Agora, Tiago, conta para a gente, nós vamos passar daqui a pouquinho um vídeo falando sobre essa campanha que vocês estão realizando, mas conta para a gente um pouquinho sobre a confecção, o que o pessoal de casa vai poder ver aí nesse vídeo. Aí, André, o vídeo foi outro momento também que mexeu com todos nós. Como estava fechado, nós tivemos que fazer internamente. Tivemos que chamar o nosso talento interno, né, os nossos talentos humanos lá, e nós fizemos a nossa homenagem com eles e para eles poderem levar, né, as suas famílias e, sim, a toda a nossa comunidade. Então, foi um dia de saudade. Foi um dia que teve lágrima, teve boas lembranças, teve risadas também, mas foi um dia bonito. Foi um dia que deu um material que nós apresentamos alguns pedacinhos e todos aqueles que participaram se sentiram muito homenageados e alegres, saudosistas. Vou rodar esse vídeo daqui a pouquinho, mas antes quero agradecer a sua participação e pedir para que você deixe um recado final aqui para a gente, Tiago. O nosso recado é que todas aquelas famílias que perderam, né, todas aquelas famílias que tiraram um pedacinho, né, que elas possam encontrar novamente, diferente da religião, mas que eles podem ter o conforto, que eles podem ter, né, a forma de continuar. E que nós, né, na nossa questão, nós vamos estar sempre presentes quando faltarem essas palavras. Obrigada, Tiago. Parabéns aí pelo trabalho que você desenvolve de sensibilidade num dia tão difícil para muitas pessoas. E eu tenho certeza que você ainda tem muito trabalho hoje pela frente. Então vamos acompanhar esse vídeo. Saudade é mais que uma palavra. É um pouso nas memórias. Um sinal de vida das lembranças. Uma segunda casa do amor. Um sentimento atemporal. Uma recordação viva. Uma presença sentida na alma. É estranho, né, a gente vê de uma pessoa que a gente não imagina. E a gente tem que cuidar agora, gostar agora, ficar agora, porque amanhã é tarde. Hoje, pra mim, a saudade dói mais do que há 24 anos, se eu não me engano, atrás. Não é fácil explicar a saudade com palavras. A saudade é para ser sentida. Eu não consigo falar, mas... Saudade. Tem dias que são mais, tem dias que são menos, mas eu acho que é uma coisa que nunca vai deixar de existir. Vai aumentando com o tempo, vai se fortificando com o tempo, mas é tanto amor que literalmente ele transcede. Ele transcede a dor, transcede o sofrimento, transcede a ausência, que é a parte mais difícil. Alguém que se foi, permanecerá para sempre vivo em verdadeiros sentimentos que chamamos de saudade. Um dia todo mundo vai se encontrar, né, então só fica a saudade aqui, mas um dia todo mundo vai seguir o mesmo caminho, né. Dia da Saudade Olha só, gente, quero mandar um abraço aqui para duas pessoas que contribuíram com o programa da gente hoje. O Júlio César, lá de Carmo do Paranaíba, enviando fotos aí para a gente em relação a essa apreensão de arma. E também para o Diego Oliveira, lá de São Gotato, que registrou esse homicídio lá na cidade. Então, abraço para vocês que estão nos acompanhando em suas cidades. E obrigada pela colaboração de sempre aqui com o jornalismo da NTV. Vamos para o nosso WhatsApp. Na tela, a partir de agora, você que está mandando o nosso recadinho, participando aqui comigo, você pode mandar o seu alô, o seu abraço, sua parabenização, mandar a sua reclamação. Nós estamos aqui para ouvir e ver as suas mensagens. Então, vamos lá com a Elis. Boa tarde, Ainda. Quero parabenizar a minha mãe, uma pessoa muito especial para mim. Ela chama a Dona Maria e ela mora no Jardim Esperança. Então, um abraço para a mãe da Elis, para a mãe da Elis, a Dona Maria, feliz aniversário. Exaltina. Boa tarde, Ainda. Ainda, parabéns pelo programa. Um abraço a todos da NTV. Obrigada. Um abraço para vocês aí que estão nos acompanhando. A Bárbara. Boa tarde, Ainda. Manda um abraço para o Jaime, que está fazendo aniversário hoje. Então, um abraço para o Jaime, fazendo aniversário hoje. Marli Francisca. Boa tarde, Ainda. Você está de parabéns, representando muito bem o Gui. Obrigada, Marli. A gente tenta trazer aqui um pouquinho das informações que o Gui sempre traz aqui com muita competência. Simone Alves. Boa tarde, Ainda. Ainda não estamos, nós estamos aqui em Presidente Olegário te assistindo. Manda um abraço para o meu filho, Nicolas, e o meu esposo, Ediun. Abraço para a família que está assistindo a gente lá de Presidente Olegário. Nós também chegamos aí agora na cidade. E que bom ter o carinho e a audiência de vocês. A Angelita. Boa tarde, Ainda. Bom programa, feliz feriado para todos. Obrigada. Bom descanso para vocês que estão aí nos acompanhando hoje. Valmir. Boa tarde, Ainda. Parabéns pelo programa. Nota 10. Que coisa boa, viu? Que bom receber esse carinho de vocês, porque eu vou te falar, substituir o Gui não é fácil, viu? Eleusa. Boa tarde, Ainda. Parabéns pelo programa. Manda um abraço para o Adilson Samuel, a Isabela Diego e o João Guilherme. Um abraço, então, para todos os familiares aí da Eleusa. E você pode continuar participando aqui com a gente. Hoje o programa só está na metade. Ainda tem muito recadinho para rodar de vocês aqui. E lembrando que todo mundo que está participando vai concorrer a diversos brindes. Tocando aqui em frente o programa, que eu tenho mais notícias para vocês. Mas antes eu quero falar da C1000. Porque quem pedala faz um bem para si e para o próximo também. E para todos que estão no planeta. É por isso que a C1000 apoia o ciclismo em todas as suas modalidades e faz o alerta. Bicicleta é assunto sério. Afinal, sobre cada magrela vai uma vida. Motorista, respeite o ciclista. Ele também faz parte do trânsito e tem preferência sobre os veículos. Mantenha uma distância de um metro e meio e fique atento aos seus sinais e movimentos. Então, ciclista, respeite o motorista. Siga as leis de trânsito, sinalize os seus movimentos e trafegue nas ciclofaixas e ciclovias sempre que disponíveis. Juntos, vamos fazer um trânsito mais humano e seguro. Para saber mais, siga a hashtag Pedalando com C1000. Como chamamos a atenção no programa, agora você vai ver uma reportagem sobre a divulgação em um outdoor contendo repúdio ao posicionamento dos vereadores que integram em a Comissão da Educação da Câmara Municipal de Patos de Minas e provocou reação entre os profissionais da educação. A Comissão de Educação do município emitiu uma nota de repúdio na semana passada contra a atitude do vereador José Luiz Borges, que alegava que um professor de escola municipal estaria ensinando ideologia de gênero para estudantes do nono ano. Um grupo de Patos de Minas, intitulado Nas Ruas, expôs um outdoor em resposta à nota de repúdio. Os gizeres serão espalhados em outros pontos da cidade com o intuito de esclarecer o posicionamento dos membros do grupo. Então, o intuito desse outdoor aí foi apenas informativo, sem qualquer tipo de provocação à Câmara Municipal ou aos vereadores que publicaram aquela nota lá. É mais informativo porque nós não aceitamos ideologia nem de direita e nem de esquerda. Nós queremos que nossas crianças ou os adolescentes tenham matemática, português, história, as informações necessárias para eles serem pessoas melhores. Igual, eu já fiquei sabendo informações que tem na grade curricular deles. Então, nós temos que lutar para poder modificar isso aí, não tirar. Teve mais frases lá que foram citadas, que é a fiscalização do vereador, ela está constitucionalmente permitida. Uma carta aberta foi publicada pelos professores à comunidade como resposta ao ocorrido. O texto, assinado como profissionais da educação, cita a lei de diretrizes e bases que esclarece que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Cita ainda que ideologia de gênero é um termo usado para criar tumultos desnecessários. O professor Daniel Gomes, membro da Comissão de Educação, esclarece que o termo ideologia de gênero não é e nunca foi ensinado em sala de aula. Eu afirmo com todas as letras e com muita serenidade que não é ministrado em sala de aula. Isso não existe. Esse é um ponto que não está previsto no conteúdo, no currículo, na base nacional curricular comum e isso não é trabalhado em sala de aula. Essa é uma tentativa deliberada de confundir o debate ou às vezes ela parte de simples desconhecimento daquilo que acontece na escola. A base nacional comum curricular já define o que e como pode ser abordado em sala de aula. E que seja em qualquer cidade do país, os conceitos a serem aplicados em sala de aula, em qualquer escola, serão os mesmos. Além disso, há também o currículo de referência de Minas Gerais, cujo um dos tópicos, com foco em ciências, o intuito é promover a inclusão e combater preconceitos. Nós temos por detrás de nós, nós temos uma BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular. O que quer dizer isso? Isso vem lá de cima, vem a nível federal, base nacional. E essa base é um livro, que quem elaborou são profissionais de gabaritos. E essas pessoas se reúnem e fazem de acordo com o local. Então, de acordo com o Brasil, é feito a base nacional. Além disso, para o professor Daniel, afirmar que é contrário a ideologias, já é uma forma de ideologia. Se entende por ideologia um conjunto de valores. E nesse sentido, todo mundo defende algum conjunto de valores. Eles também, que se dizem conservadores em relação a valores. Então, eles querem que os valores, por eles defendidos, sejam aqueles ministrados, trabalhados em sala de aula. Então, tem uma contradição. A respeito dos altidores, vamos espalhar mais altidores. Se nós estamos esperando as publicações vencerem, né? Para nós estar publicando mais altidores aí, volta a refrisar. Não é questão de estar coagindo o vereador, nem nada disso, não. É simplesmente informativo para as pessoas terem ciência do que está acontecendo na sociedade. Olha só, nós ouvimos aí os dois lados, cada um expondo a sua posição em relação à sua crítica, seu posicionamento em relação a esse tipo de conteúdo que é ministrado em sala de aula. Nós estamos aqui para expor e vocês tirarem as suas conclusões. Fato é que, pelo que foi dito aí, deixado bem claro, que esse tipo de conteúdo está nas normas aí de educação. Então, até onde foi se apresentado, até onde foi mostrado, não é uma doutrinação o que estava acontecendo aqui na Escola Municipal em Pato de Minas. Mas sim, um projeto aí de educação que faz parte, então, das normas. Mas, estamos aí expondo esses dois lados e vocês em casa tirem as suas conclusões. Vamos falar agora do posto, da rede de postos Água Limpa aqui em Pato de Minas. Tem o posto Água Limpa, que fica na Rua Major Gote 112. Tem também o posto Ken, que fica na Rua Ponto Chique 224. E o posto Terra Nova, na Avenida JK 700, que é o mais novo posto desta rede de postos aqui em Pato de Minas. Em todos eles, vocês vão encontrar combustível de qualidade, atendimento de qualidade, estacionamento, acessibilidade nesses postos. Em todos eles, também, você pode fazer o seu convênio. Lá, a equipe do Fernando está de pronto atendimento, te esperando para que você possa ir até essa rede e fazer também o seu abastecimento. Então, se você está precisando abastecer, procure a rede de postos Água Limpa aqui em Pato de Minas. Agora, a gente tem aí uma reclamação do atendimento à saúde ou da falta dela aqui em Pato de Minas. Uma moradora do bairro Sorriso diz que não há médico com regularidade no posto e assim fica difícil seguir com o tratamento necessário. A dona Jusimar tem vários problemas de saúde. Precisa ir ao médico regularmente, mas, segundo ela, falta profissional no posto de saúde do bairro Sorriso. E tem que recorrer à UPA, que a manda de volta ao posto. Um vai e vem que desgasta. Ele está nessa peleja, não está tendo médico. E já tem muito tempo e eu sou hipertensa, sou diabética e sempre que eu procuro um médico, eles mandam para a UPA. Lá da UPA, manda para cá, entendeu? Então, está difícil. Com exames em mãos e outros que precisam ser feitos, a dona de casa está preocupada. Eu tenho uns exames para mostrar, entendeu? Dois exames, que é de urgência. Todas as vezes que eu ligo lá, eu marquei dia 4. Até hoje eles não viram meus exames, entendeu? Então, está uma calamidade. Para a dona Jusimar, é importante que haja um médico no posto regularmente, para atender moradores do Sorriso e de bairros próximos. Esses dois anos para cá, médico não para aqui. Os lá de cima, lá que cuidam de médico, que mandam médico para cá, mandam médico que fique aqui. Entendeu? Porque aqui está vindo médico emprestado de outros postos. Vem, fica aqui dois dias, vaza. Vem, fica aqui dois dias, vaza. Não é só emprestado um médico. É vários médicos que vêm aqui, mas não ficam. Não ficam. Olha só em nota, a prefeitura de Patos Minas informou que, segundo a coordenação da Unidade de Saúde da Família do Bairro Sorriso, já está em andamento o processo de contratação de médico para a unidade. Mais um problema, então, em relação à saúde aqui em Patos Minas. E agora você vai ver que mais uma parte da história da pequena Alícia, que lutava contra a Covid-19 e as suas sequelas. Após receber a alta e passar por exames em Uberlândia, a menina apresentou sequelas e teve início a uma nova luta. Alícia Vitória foi diagnosticada com Covid-19 aos seis meses de vida. Na época, acompanhamos o caso dela desde as primeiras idas ao hospital até a sua recuperação. Agora, com nove meses, ela começou a apresentar sequelas da doença. A coisa mais triste é uma mãe ver uma criança desse tamanho dar uma convulsão, ou se não, não querer brincar. Ela fica, tem hora que ela fica aparecendo uma bonequinha de pano, toda molinha, não quer brincar, ou um sono excessivo. É a coisa mais triste que tem. A menina precisa de médicos especialistas para cuidar do caso dela. O problema é que a mãe já tentou transferência para o hospital regional pelo SUSFácil e até agora nada. Ela precisa de uma consulta com um neuropediatra, uma ressonância magnética de crânio, e a dela tem que ser com sedação pelo tamanhozinho dela e com trate. Ela precisa de um encefalograma e exames laboratoriais mais específicos. E a gente aqui na UPA não faz. Só para vocês terem noção, eu estou aguardando que ela também dê uma infecçãozinha. E a gente está aguardando a vaga para transferir ela para tratar dessa infecção. Até a infecção eu não estou conseguindo tratar dela. Se não fosse a UPA, está dando as medicações, porque no regional já foi negado duas vezes a vaga dela. E eu estou aqui com ela. Então, enquanto a gente não fazer esse repasse de neuropediatra, esses exames, não tem como a gente entrar com um tratamento específico para saber qual é o tipo de convulsão dela. A gente já sabe que é um pós-covid, mas não sabe o tipo de convulsão. Para mim, está fazendo o tratamento dela, porque ela pode não voltar de uma dessas convulsões. Pode dar uma sequela muito grande, pode entrar no coma, ou pode dar uma coisa pior. Então, eu estou correndo contra o tempo. Por isso, o que ela pede é ajuda à população ou às autoridades competentes para conseguir os exames que a filha precisa e o atendimento com um médico específico para descobrir o tipo de sequela que ela teve e como resolver. Eu peço que quem puder me ajudar a pagar os exames, ou se tiver um neuropediata que esteja disposto a olhar ela para mim, ou alguém que possa me ajudar a estar custando esses exames, eu agradeço muito. A medicação, graças a Deus, apareceu um cidadão que falou assim que o médico avaliar ela e passar a medicação, ele vai estar comprando toda a medicação que ela precisa, que ele tem um convênio e vai estar comprando. Aí, quem puder me ajudar em questão desse neuropediata e desses exames, eu agradeço muito. Pois é, a gente não recebeu ainda a resposta da Prefeitura em relação a esse caso, e nós vamos colocar aí o telefone de contato. Temos aqui o telefone de contato, porque quem puder ajudar a Alice e a Lohane, você pode entrar em contato, eu vou falar aqui pausadamente, mas já está aí também no nosso, nossa televisão, o 996-86-7018. Ajude essa família que está sofrendo tanto com essas sequelas aí da Covid-19. Então, vou repetir aqui o telefone, porque se você tem disponibilidade, conhece alguém que pode ajudar essa família, você pode entrar em contato aí no 996-86-7018. Olha, gente, se tem uma coisa que a gente sabe, é que cada mulher é única. Então, os cuidados com a sua saúde também devem ser. O NOG HNSF, que é o Núcleo de Obstetrícia e Ginecologia HNSF, reúne o que é preciso para oferecer um atendimento humanizado e de altíssimo nível em cada uma das fases da vida da mulher, atuando ao lado das demais especialidades médicas, de forma a garantir o acompanhamento global e eficaz e contando com uma estrutura moderna e completa. Com centro de diagnóstico de imagem de ponta e o melhor bloco cirúrgico do Noroeste Mineiro, então você já sabe que se precisar, você é só procurar o HNSF, porque o HNSF cuida de você. HNSF apaixonados pela vida. Teve início ontem a restrição de pesca de peixes nativos nas bacias hidrográficas do estado de Minas Gerais, a Piracema. Durante a Piracema, que é o período de migração dos peixes para a reprodução, os rios Grande, Paranaíba, São Francisco e demais bacias passam a ter restrições de pesca. A limitação na atividade pesqueira em Minas Gerais se estenderá até 28 de fevereiro de 2022, conforme o que está determinado nas portarias 154, 155 e 156 do Instituto Estadual de Florestas. Durante a Piracema, a pesca só é permitida para espécies exóticas e híbridas em alguns locais, no limite de 3 kg diários. A atividade pesqueira também só pode ser realizada em trechos com distância mínima de 1 mil metros amontante e ajusante dos rios, represas, barragens e lagoas, para garantir assim a reprodução dos peixes na cabeceira dos corpos de água. Olha, antes de seguir aqui com o jornalismo, eu tenho uns abraços aqui especiais que foram encomendados. Primeiro para o Cueca, o Antônio Cordeiro de Lima, que sempre nos assiste aqui, que sempre promove eventos aqui na cidade. Então, Cueca, abraço para você. Abraço também para a dupla Zé Roberto e Robertinho. Olha só, a dupla realiza show aqui em Patos de Minas, viu? no Sagarana. Então, fique atento aí à venda de ingressos com Zé Roberto e Robertinho, Matheus Ferraz e Tiago. Manda um abraço também para o David Bala, que estava acompanhando eu e com o Matheus na transição do programa de hoje. Para os meus sobrinhos, o meu filho, que estão lá me assistindo, o João Miguel, Maria Flor, Heitora, Larissa, Tainá, todo mundo assistindo a gente aqui nesse feriadão. E para o Pedrão, Pedro, o Ilha, a turma que está lá realizando mudança hoje. Abraço para todos vocês que estão me assistindo. Agora, a implementação de uma usina de triagem de resíduos sólidos com custo de quase R$ 17 milhões voltou a ser discutida durante a reunião da MAPAR e do CISPAR na última sexta-feira aqui em Patos de Minas. Um dos temas discutidos na reunião da MAPAR é sobre a implementação de uma usina de triagem de resíduos sólidos que será localizada no aterro sanitário aqui em Patos de Minas. A iniciativa vai ser custeada por uma empresa alemã chamada Dialdi e atenderá 16 municípios da região do Alto Pranaíba. Quem traz detalhes sobre essa futura implementação é o secretário-executivo da MAPAR, Agno Rosa. A usina de triagem de resíduos sólidos, nós temos duas etapas. A primeira é que nós conseguimos os R$ 17 milhões para adquirir a usina de triagem, que é a separação, é toda a triagem do lixo regional. Nós estamos falando em 16 lixões, que nós vamos acabar. E esse já está o dinheiro garantido, só faltam agora as orientações do Ministério de Meio Ambiente para ver o formato que nós vamos adquirir essa usina. Ela está prevista para ser fixada em Patos de Minas, no atual aterro sanitário. E a segunda etapa é a questão da parceria com a empresa alemã, chama Dialdi. É onde nós já mandamos todas as informações de quantidade de lixo, tipo de lixo, quantidade de lixo reciclado atualmente e principalmente a logística desse lixo. Agora eles estão elaborando o projeto, que é um projeto bastante extenso, próximo de R$ 300 milhões a ser investido em Patos de Minas para atender a região. Então nós estamos esperando esse projeto chegar, vem da Alemanha. Há uma previsão dos três prefeitos estarem visitando a Alemanha, que é o prefeito Adílio, o prefeito César e o prefeito Falcão, para conhecer a tecnologia na Alemanha. E aí sim nós já realizarmos o contrato e começarmos a operação de implantação, que é em torno de um ano. R$ 17 milhões é um projeto específico do Ministério de Meio Ambiente para reciclagem, né? Deixamos bem claro isso. A reciclagem no Brasil hoje, ela não atinge nem 28%. Essa usina, ela tem uma tecnologia muito avançada. Então a nossa esperança é que nós possamos avançar bastante, até 60% na reciclagem e sobrando apenas 40% do orgânico. A viagem que os prefeitos de Guimarães, Carmo do Paranaíba e Patos de Minas farão até a empresa de áudio na Alemanha, será custeada pelo CISPAR. Olha gente, eu tenho um número aqui, Patos de Minas, só cidade de Patos de Minas, viu? Esse projeto abrange mais cidades aqui da nossa região. Produz aí por dia 130 toneladas de lixo. Sabe o quanto por cento desse total aí é reciclado aqui na nossa cidade? Somente entre 5% a 8% de 130 toneladas de lixo por dia. Isso significa que nós precisamos sim de aumentar essa capacidade de reciclagem desses produtos, mas também sabemos aí que temos que fazer as nossas partes, né? As nossas obrigações daqui. Como por exemplo, separar o lixo, separar o que é reciclável do lixo orgânico, do lixo do banheiro, do lixo da cozinha. A partir daí é que você vai poder destinar, fazer a destinação correta desses resíduos aí para que ele possa ser reciclado. E assim a gente atinge aí uma série de benefícios, não só para o nosso meio ambiente, do que a gente vive hoje, mas para a nossa geração futura, né? Que precisa aí de qualidade para sobreviver. Então vamos torcer aí para que esse projeto seja implementado, que a gente possa atingir uma capacidade maior de reciclagem dos resíduos, mas também vamos fazer a nossa parte. Não só separando esse material, mas também produzindo, né? Gerando aí menos lixo no nosso dia a dia. Agora, tem um recado para você do Nipan, porque hoje o meu papo é com você que quer realizar o sonho aí do ensino superior. Chegou a hora da revirabonta. Seja o que você quiser ser agora, o Nipan espera por você e te ajuda a chegar lá. Na instituição, você vivencia a sua profissão antes mesmo de chegar no mercado de trabalho. São 30 cursos de graduação, 25 de pós-graduação, 24 EADs, 5 técnicos, além do colégio universitário. Então você quer fazer parte desse mundo de oportunidades? Não fique... Então você não pode deixar aí de estar atento. Fique atento, pois as inscrições para o vestibular 2022 estão abertas. Não deixe de fazer a sua. Para saber mais, acesse o site que está aí na tela, vestibular.unipan.edu.br ou ligue no 0800 940 4006. E a prova vai acontecer aí no dia 5 de dezembro, das 13 às 18 horas. O Nipan, educação que transforma. Aquela vontade de mudar, de fugir do comum, mudar o visual, ampliar meu círculo de amizades, de conhecimento, valorizar aquilo, tem que dar prazer. A minha reviravolta é ser feliz agora. Vestibular Unipan 2022. Seja o que quiser ser, agora. Ó, os pedidos de abraço que não param de chegar. Eu quero mandar um abraço agora para um nome diferente aqui, engraçado. A da Manuela Quebra Osso. Ela está assistindo aqui no programa. É também com... Aliás, é Manuelão. Manuelão Quebra Osso está assistindo com a esposa dele, a Regina. Está acompanhando a gente aqui. Então, abraço para você, Manuelão. Regina, continue nos assistindo aqui. Também quero mandar um abraço para minha prima. Carolina está fazendo aniversário, aniversariante aí da família. Parabéns para você. Uma brilhante pessoa e que Deus te ilumine bastante. Agora, pessoas ligadas a diversos órgãos ambientais participaram nesse domingo de mais uma etapa de plantio de mudas em torno da Lagoa do Ceasa. A Lagoa do Ceasa, antes conhecida como Lagoa do Antigo Aeroporto, é importante para a nossa cidade e abriga diversas aves migratórias e também residentes. O presidente da Organização do Movimento Sustentável de Patos de Minas sabe bem dessa história. Bom, eu cheguei a conhecer na época do antigo aeroporto, antes de ter a Ceasa de Patos, né? E era uma lagoa que ela tinha bastante água, né? A gente chegava aqui, a região dela todinha, da área de inundação dela, tinha uma película de água, né? E a gente encontrava até mais espécies de aves nesse período que eu cheguei a visitar essa lagoa, quando eu era mais jovem. E tinha mais árvores no entorno dela também, né? Era uma lagoa bem mais bonita do que é hoje. E com a urbanização, né? Com a chegada aí de loteamentos no entorno, né? Acabou cortando a ligação da hidrologia, né? Dessa lagoa. Porque essa água, ela vinha lá de cima, né? Chegava nessa lagoa e ia também alimentando o lençol freático e ia para o rio Paranaíba, né? Em córregos que a gente tem aqui abaixo. E a gente tem um grande impacto ambiental nas lagoas de patos. E que é um símbolo, né? Para a cidade, né? Porque a gente tem o nome de patos de minas devido às lagoas que abrigam essas aves. E aqui, inclusive, é uma área importante para aves migratórias. A gente tem diversas espécies que já foram registradas aqui de aves e que a gente precisa estar conservando para que a gente tenha ecossistemas saudáveis. E para preservar essa lagoa, que é natural, diversas ações têm sido feitas nos últimos tempos. Neste ano, para celebrar o Dia da Árvore, no dia 21 de setembro, foram plantadas mudas de pé. Dessa vez, estão sendo plantadas mudas nativas do Cerrado e Mata Atlântica. As espécies são variadas. A gente tem desde as tradicionais que as pessoas conhecem, os ipês, jacrandás, etc. Mas tem muitas mudas nativas. É uma variedade, assim, quanto mais variado, melhor. A maioria das espécies que nós estamos usando aqui são espécies que existem na região porque elas são mais fáceis de crescimento e de adaptação. Além do plantio nos chamados berços, também foi feito o lançamento de sementes. A gente pode observar que a gente não tem árvores, né, no entorno da lagoa. E com isso a gente perdeu o banco de sementes dessa área. O IEF, então, a gente conversou com o IEF, o IEF doou algumas sementes para a gente de algumas espécies da Mata Atlântica e do Cerrado. E com isso a gente fez a lanço, né, durante ainda o período da seca, né, no dia 21 de setembro, no dia da árvore. E com isso a gente já tem espécies nascendo, né, tanto nas linhas de plantio que a gente fez como também na área onde a gente jogou a semente a lanço. E está dando um bom resultado, né, inclusive a gente está plantando menos muda nessa área aqui porque aqui a gente já tem espécies germinando, né, então a gente está focando o plantio de mudas do lado de lá, depois a gente vai só enriquecer com mudas nessa área. Ao todo foram plantadas, nessa nova etapa, cerca de 250 mudas. Representantes de diversos órgãos ambientais estiveram presentes, além do AB, nesse trabalho. Mudas maiores também foram doadas para terem maiores chances de crescerem em meio à braquiária. A muda grande, ela é mais resistente, ela já tem um ponte maior, nesse caso a braquiária vinha, não tem o perigo, igual muda menorzinha, dela tampar a mudinha e ela não desenvolver. A muda resistente não, a muda grande, ela já é mais resistente. E para que essas mudas possam crescer, plantá-las no período da chuva é essencial. É o que explica esse engenheiro florestal. Todo o plantio, principalmente de essências florestais, inclusive a agricultura também, tem que ser no começo do período chuvoso. As essências florestais, você planta uma muda pequena, de meio metro, de um metro, a raiz dela é bem limitada, está naquele recipiente de tubete, de sacola. Quando você planta ela, a planta começa a desenvolver, as raízes começam a se espalhar e desenvolver. E a planta começa a crescer. Quando chegar no final do período da chuva, as raízes já foram ramificadas, elas já alcançam um período maior de terra, de profundidade, para buscar água mais embaixo, e a planta já está mais desenvolvida. Aí ela tem uma capacidade de tolerar aquele período da seca, para que esperar o próximo período da chuva para voltar a desenvolver de novo. Mas para que possamos sonhar com o entorno da Lagoa do Ceasa, como floresta, é preciso manutenção desse trabalho cuidadoso e dedicado por tantos voluntários. O plantio é muito fácil de fazer, nós estamos aqui plantando, é a fase inicial, mas o sucesso do plantio está na manutenção. Quer dizer, plantadas, tem covas, tem adubo, tem matéria orgânica, agora é manter essas plantas no limpo, combater formiga, porque aqui tem formiga, e se não combater formiga, nós vamos estar plantando as mudas para formiga, que nós vamos perder a muda, perder o trabalho. Então, o mais importante é dar manutenção, que é fazer uma adubação de cobertura, que é combater formiga, manter essa planta no limpo, pelo menos um raio de um metro, para evitar a competição das ervas daninhas, até que essa planta se estabeleça, até que essa planta atinja aí dois metros, até que o docel, ou que as plantas estejam quase que topando copas com copas. A partir daí, a floresta já está estabelecida, e aí não precisa de dar manutenção mais no sub-bosque, na capina, para combater as ervas daninhas. Pois é, gente, então é importante fazer aí esse florestamento, nem reflorestamento, porque há muito tempo não há árvores ali naquele local, mas garantir aí maior qualidade, e que essa água não evapore, que ela se mantém naquele lugar, que é um cartão postal aqui em Patos de Minas, a Lagoa dos Reazos. Então é importante garantir essa qualidade, mas também, assim como esse trabalho é feito de forma voluntária, aí pelos integrantes de órgãos ligados ao meio ambiente, aqui de Patos de Minas, IEF, tantos órgãos, é importante também que o município se conscientize e continue esse trabalho iniciado por essas pessoas. E a Defesa Civil, juntamente com os órgãos de meio ambiente aqui do município, tem realizado fiscalizações nas árvores mais antigas da cidade, para averiguar o estado de possíveis riscos da sociedade. Nós vimos aí há pouco tempo, aquela chuva que caiu lá em Carmo do Paranaíba, que causou diversos danos, e é justamente nesse período onde acontecem muitos acidentes com árvores. Então a importância desse trabalho realizado aí por esses órgãos. O projeto apresentado pela Defesa Civil, juntamente com o Corpo de Bombeiros, é o PEP, Plano Emergencial Pluviométrico, cujo objetivo é promover medidas de prevenção, dentre elas, a de identificar árvores que apresentem risco para a área urbana, seja por questões de doenças, ou mesmo relacionadas ao trânsito. E dessa forma, propor uma solução para os problemas identificados. Dentro do PEP é previsto várias ações, e uma delas é essa que nós estamos fazendo essa semana, que é o mapeamento das árvores dentro do perímetro urbano, para identificar quais as árvores apresentam comprometimento no seu estado fitossanitário. Aquelas que nós identificarmos que oferecem risco à segurança das pessoas, juntamente com a Diretoria do Meio Ambiente, nós vamos propor a substituição desta árvore. Sim, nós temos dois tipos de análise. As análises fitossanitárias de forma mais visual, que são essas que nós empregamos hoje na nossa cidade, e as análises também vindas de outros aparelhos, que são análises um pouco mais complexas. Nas análises visuais, nós observamos, por exemplo, presença de patógenos, de fungos, presença de podridão nas raízes, podridão no caule, e isso são fatores que, a depender da quantidade, do nível e intensidade, são fatores determinantes para condenar essas árvores e fazer a remoção. Após a remoção, há a substituição por uma espécie nativa. O trabalho de vistoria das árvores será realizado em todos os bairros da cidade. Até o momento, a equipe da Defesa Civil, Diretoria de Meio Ambiente e do CODEMA, além das parcerias com a Secretaria de Infraestrutura e Obras e Secretaria de Trânsito, estão indo nas avenidas principais e de maior movimentação, como a Avenida Getúlio Vargas, Avenida Brasil, Avenida Paranaíba, Afonso Queiroz e, por último, a Deputado Binga. Sim, as avaliações, sempre que possível, é quanto mais multidisciplinar, melhor, né, porque cada um acaba tendo a visão, seja o pessoal do trânsito, o pessoal já, também a CEMIG é uma parceira na questão, quando essas árvores estão em rede elétrica. Então, quanto mais há análises e visões, melhores. Temos as parcerias, como você disse, e também existem casos que são encaminhados ao Conselho de Meio Ambiente para eles também deferirem sobre e até mesmo solicitar a reposição dessas... Rua, na Avenida Deputado Binga, de frente a esta árvore, bastante grande, e essa árvore, ela tem um grande risco para a sociedade. Ela compromete a segurança das pessoas e também a segurança do trânsito. Todos os bairros da cidade serão visitados com esse objetivo. Nós iremos identificar quais as árvores oferecem o risco mais iminente e, de acordo com essa edificação, é que serão substituídas de acordo com essa prioridade. Por fim, as recomendações da Defesa Civil para o período chuvoso, no que diz respeito às árvores, são evitar se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores com os períodos de chuva e, ainda, acionar as autoridades em caso de quedas de árvores na rede elétrica, com a CEMIG, pelo telefone 116, com o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou, ainda, a Defesa Civil, pelo 199. Ao iniciar a chuva, evitar de deixar seus veículos estacionados debaixo de árvores, evitar de buscar abrigo quando estiver chovendo debaixo de árvores, pois a pessoa não sabe se aquela árvore é segura ou não e, dependendo das chuvas, vindo ou não seguindo, de vento poderá provocar a queda dessas árvores. Isso poderá provocar um acidente. Então, a melhor forma é nós evitarmos. Também nós temos, em partes, alguns locais que alagam. Então, nós orientamos as pessoas a evitar de transitar com seus veículos nesses locais alagados, também evitar de passar a pé de bicicleta ou motocicleta, pois esses locais nos trazem bastante surpresa. Fica aí as dicas, então, né? E olha só, o Cicobi Credipatos ajuda você a se planejar para o futuro. A poupança Credipatos é uma das formas de investimento mais tradicionais, sem burocracias e com rentabilidade garantida. E pensando especialmente na educação financeira, a Credipatos oferece também a poupança Kids, para que você possa ensinar para o seu filho, desde cedo, a importância de poupar. E as vantagens não param por aí, não, viu? Poupando no Cicobi Credipatos, você ainda concorre a prêmios semanais com a poupança premiada. Não perca tempo, procure uma das agências Credipatos e saiba mais. Falou o Cicobi, pensou o Credipatos. A promoção poupança premiada do Cicobi está com tudo. São cinco prêmios de R$ 2.000 toda semana. Carro, moto, kit casa nova e dois prêmios de R$ 20.000 todo mês. Dois prêmios de R$ 200.000 e duas Hilux no sorteio final. Para participar, cadastre-se no site. A cada R$ 200 depositados, você ganha o número da sorte para concorrer. Cicobi, faça parte. Olha só, gente, como nós falamos no início do programa de hoje, hoje é dia de finados e o cemitério Santa Cruz recebeu centenas de pessoas que pela primeira vez, desde o início da pandemia, estiveram perto aí, estiveram perto dos seus dentes que se foram e o cemitério estava aberto para visitação. Centenas de pessoas visitam o cemitério de Santa Cruz nesse dia de finados. Essa é a primeira vez que essa visita é possível desde o início da pandemia, que restringiu o acesso aos cemitérios da cidade. As pessoas vieram prestigiar os entes queridos que se foram, com flores e ornamentos, prestando orações. Algumas delas trouxeram rodos e vassouras para poder limpar os túmulos e tirar as poças d'água devido às chuvas que ocorreram. Nós conversamos com algumas pessoas que vieram visitar os parentes, que deixam mensagens sobre a importância dessa data. Foi muito bom, porque o pessoal já estava querendo vir cá um dia e agora, a primeira vez, acho que o cemitério vai encher todo dia. O dia inteiro vai ficar assim, o pessoal visitando os entes queridos. E já não era sem tempo, porque essa pandemia atrapalhou tanto. Eu estou muito satisfeita no sentido de estar aberto para a gente chegar mais próximo dos nossos falecidos. Mas eu me lembro muito deles, rezo todo dia para os meus antepassados, meus entes queridos. Nós também conversamos com o Geraldo Cacheta, que é comerciante de flores, que conta sobre as dificuldades da retomada das vendas após o início da pandemia. Mais uma vez, tem alegria de estar aqui para vender as flores para o pessoal, porque passaram muitas pessoas, foi muita gente embora, e graças a Deus a gente está aqui. Sobre as vendas, está bom, os produtos não estão baratos, e também não está tendo produto para nós vender. É que a gente é acostumado a vender hoje, pedia mil flores para vir para vender, hoje veio 120 flores, com os preços triplicados a mais. Mas está bom, o pessoal que está vindo está comprando. E eu achei que está um movimento muito bom no cemitério, muita gente, eu fico satisfeito. Nós também conversamos com o Sr. Lazinho, que fez um poema singelo sobre a importância da visitação aos entes queridos que se foram nessa data de finados. Respeita a pandemia, estamos sofrendo demais, não temos mais alegria. Peço perdão e misericórdia, toda hora e todo dia. Se for a vontade do Senhor, dá o fim da pandemia, para nós curtir as nossas vidas com prazer e alegria. Amando a Deus e o próximo e a Virgem Maria. Amém. É isso aí. Eu sou o Caio Machado, com imagens de Gustavo Brito, para o Jornalismo do NTV. Obrigada, Caio. E você, sabe qual o melhor jeito de começar bem o dia? Com o leite Copatos. É claro, a qualidade do leite pasteurizado da Copatos vai bem com tudo acompanhado ou sozinho. O produto, que não contém conservantes na sua fórmula, é considerado um dos alimentos mais completos e importantes para a nossa alimentação, devido às proteínas, ao cálcio e às suas vitaminas. A Copatos leva até você um produto fresquinho e de altíssima qualidade. Então, inclua mais essa delícia Copatos no seu dia a dia. Ah, e você quer uma cesta recheada dos melhores produtos da Copatos? Então, não deixe de ter o leite pasteurizado e toda a linha de produtos da Copatos na sua geladeira. E manda uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp, que está aí na tela, 999474515. A promoção Copatos visita sua casa está a todo vapor. E eu estou esperando a sua participação para bater aí na sua porta. Então, não perca tempo. Duas semanas após o resgate de 20 animais que foram vítimas de maus tratos aqui em Patos de Minas, muitos já foram adotados e estão em um lugar seguro. Alguns já mudaram pelo, estão mais confiantes e aceitam o contato físico. Algo que era muito diferente da realidade desses bichinhos. Os 20 animais de raça resgatados pela Vigilância Ambiental, ASPA e Polícia Militar, em uma casa em Patos de Minas, foram para o canil da Associação de Proteção aos Animais, onde passaram por atendimento veterinário e foram encaminhados para a adoção responsável. Antes de terem donos responsáveis, eles sofriam maus tratos, estavam em gaiolas, num canil improvisado. Alguns até adquiriram doenças e ainda estão em tratamento. Agora, com seus novos donos, em poucas semanas depois de serem libertados, já se nota uma melhora significativa na aparência deles. Graças a Deus, eu fico muito feliz de vê-los aqui agora, porque até hoje nós estamos em choque, para te falar a verdade, o tanto que esses animais estavam maltratados, porque levamos eles no veterinário, chegamos lá, achamos que era só pelo embolado, com fezes, não. São todos, tem animais, alguns animais que a gente achava que estavam até, animais prenhas, não, não eram animais prenhas, era infecção no útero, piométrica, caso gravíssimo, quer dizer, iam morrer a míngua, né? Então, graças a Deus, estão fazendo tratamento. Eu acho que é importante adotar, porque tem tanto animalzinho que fica solto aí na rua, que está abandonado, que às vezes as pessoas não querem, né? E adotar é melhor do que comprar, né? Sempre que você dá mais importância para uma vida que está precisando mais de um apoio, eu acho que já é de muita valia. A gente tira ela de uma situação que ela estava sofrendo bastante, que não era tratado, as doenças, ela não se alimentava direitinho, que é uma coisa que a gente percebe cuidando dela hoje. Dos 20, 19 já foram castrados, exceto a Naomi, que pelo fato de ainda estar desnutrida e tratando de outros problemas, teve que esperar para fazer o procedimento. Ela, além de outros três, está em lar temporário, mas depois também será colocada para adoção. O processo de adaptação ainda é lento, exige atenção especial para cada um deles e um trabalho de confiança entre animal e ser humano. Ela está passando por tratamento veterinário, porque ela está com um problema sério de pele nos olhos e a gente acredita que ela tenha tido cachorrinho recentemente, né? Ela está com anemia e ela tem muito medo, tem pavor ao toque, por isso que eu optei em levá-la para a minha casa como membro da ASPA, até ela acostumar com carinho, né? E eu vou cuidar dela um tempo, para depois ela estar sendo adotada. Desses que vieram de resgate, né? A gente tem que ter mais cuidado com ele, porque ele já é um animalzinho mais sofrido, ele ficava trancafiado, né? Tinha que ficar lutando por alimento. Então, a gente tem que trabalhar com eles todos os dias, a questão deles poderem se alimentar bem, deles se sentirem confortáveis no local onde eles estão, os cuidados, porque igual o Hulk, infelizmente ele não tem alguns dentes, né? Então, ele não pode comer qualquer tipo de ração. Eu não posso dar para ele uma ração muito grande, né? Já a Lili não, a Lili já tem todos eles, então, mas ainda fica nessa luta, que nem a Melila falou, por comida. Ela ficava muito eufórica na hora que via comida, porque eu acredito que ela não tinha, não era, né, alimentada da forma correta, com todos os momentos que tinha que ter dado comida para ela. Então, a gente sentia que ela ficava muito eufórica quando chegava a comida, chegava perto dela, ela já acuava, ela deita na hora, fazia xixi de medo. Então, tudo isso já veio melhorando bastante. Hoje você consegue passar do lado dela e ela não deita. Hoje ela já fica tranquila, né, Cacau? Com as novas donas, os cãezinhos já se sentem confortáveis de sentir o toque delas, de serem acariciados e de terem um novo lar. A adoção ainda será acompanhada, com visitas periódicas para analisar a melhora dos bichinhos. Mas, para uma das responsáveis pela associação, vê-los em boas mãos traz uma sensação de alívio. De alívio, né, de dever cumprido, né, então, a gente pede, assim, que as pessoas conscientizem mais quando for comprar um animal. Porque o que a gente viu, sabe, eu fico até emocionada, porque foi uma situação muito triste, sabe, muito triste. Então, eu vejo aqui hoje, assim, com o coração partido, mas, assim, cansada, mas com a alma leve, sabe, de dever cumprido mesmo. Porque esse também vai ser o primeiro resgate de muitos, porque aqui em Patos tem muitos lugares que, infelizmente, está desse jeito, sabe. A associação também reforça que os cuidados com esses animais também necessita do apoio da população. O valor dos tratamentos veterinários e das medicações gira em torno de 8 mil reais. Por isso, a ASPA conta com a ajuda das pessoas. Quem puder doar qualquer valor pode realizar um PIX no CNPJ da associação, que é o 0740-6845-0001-20. Olha só, gente, tem algumas considerações para fazer aqui em relação a esse caso. Primeiro, porque a ASPA a gente sabe da seriedade do trabalho que ela desenvolve aqui em Patos de Minas. Então, não só pela visibilidade desses animais que foram resgatados agora recentemente, mas há muito tempo é feito esse trabalho pela ASPA. Então, se você puder, contribui sim com a instituição que é séria e acolhe animais abandonados em situação de vulnerabilidade aqui na cidade. Um trabalho que nem sempre é feito ou tem esses olhos aí do poder público, mas que está sendo realizado por essas pessoas caridosas, que pensam realmente no bem-estar dos bichinhos. Agora, em relação aos criadores. Eu crio animal em casa, tenho cães adotados, tenho cães de criação e você que compra aquele bichinho de raça pensando que vai lucrar, compra a fêmea e o macho para colocar para cruzar e vender os filhotes, não se engane, gente, não é lucro garantido. Criação, assim como adoção, qualquer tipo de animal que você tem em casa é por amor mesmo. Dá trabalho, você tem que cuidar, tem que alimentar, tem que fazer exames, tem que dar amor, tem que passear. Então, não tenham essa ilusão de que vocês vão começar um negócio desse e você vai ter lucro e não vai ter o trabalho. Você tem o trabalho e ele tem que ser feito porque é uma escolha sua ter esses animais em casa. Em relação às pessoas ou que compram os filhotes ou que adotam o cãozinho, o gatinho, tenham também essa consciência de que dá trabalho. Então, a partir do momento que você está levando um animal desse para a sua casa, ele é parte da família e ele não pode ser colocado para a rua na primeira dificuldade que você encontrar com a criação porque tem que dar educação, tem que dar limites, tem que ter disposição mesmo porque eles pedem muito da nossa atenção, demandam muito da nossa atenção. Então, tenham isso em mente antes de você optar por uma dessas duas situações aí e contribuem com essas pessoas aí que fazem esse trabalho de tanto amor e carinho aqui em Patos de Minas. E o Instituto Estadual de Floresta realizou a primeira cirurgia de catarata, a primeira feita no Brasil em uma onça parda. A ação ocorreu em parceria com o Hospital Veterinário da Universidade de Uberaba. E o animal foi recebido no Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres aqui em Patos de Minas e ainda filhote, esse animal desenvolveu o quadro de catarata com apenas três meses de vida. Chiara, conforme foi apelidada pelos profissionais do CETRAS, tem 11 meses e pesa 31 quilos. Ela chegou ao Centro de Triagem e Reabilitação de Patos de Minas em dezembro de 2020, com idade estimada de 12 a 15 dias de vida e com quadro neurológico de convulsões, além de sintomas de trauma. E desde os três meses de idade, começou a apresentar sequelas que acreditava-se ser em decorrência de trauma na cabeça, com quadro de catarata bilateral, ou seja, nas duas vistas. Mas, os últimos exames apontaram que o caso era genético e precisaria de cirurgia. Até então, a gente achava que a catarata que ela apresentou após alguns meses era de origem traumática, por conta de um trauma. mas nos exames pré-cirúrgicos, que a gente realizou realmente em prévio a cirurgia, a gente identificou que, na verdade, essa catarata era de origem congênita, significa que ela é genética, desde filhote. Não mudou nada no procedimento cirúrgico em si, a gente seguiu o mesmo procedimento e agora a gente vai acompanhá-la na recuperação para ter certeza que a cirurgia realmente foi um sucesso. Esta foi a primeira cirurgia de catarata em onça feita no Brasil. Chiara foi para Uberaba realizar o procedimento e se recupera nos Cetras em Patos de Minas. Agora, no pós-cirúrgico, ela passa por uso de colírios por algumas semanas e depois passará por novas avaliações. Mas a expectativa é que ela consiga se recuperar em um período de dois a três meses. Ela está evoluindo muito positivamente, então a gente acredita que esse processo de recuperação vai ser em torno de dois meses, três meses, para a gente garantir que realmente ela não precisa fazer mais nenhum procedimento a nível ocular. A gente sabe que essa recuperação visual vai acontecer nos primeiros dias e vai evoluindo até o décimo dia, mais ou menos. No segundo dia pós-cirúrgico, a gente já notou uma melhora da condição visual dela através de comportamentos diferentes. Ela é mais ativa dentro do recinto, seguindo objetos, então a gente está bem confiante que realmente a recuperação visual vai ser completa. Após a recuperação da visão do pós-cirúrgico, Chiara deve iniciar um processo de reabilitação, uma recuperação comportamental, para que ela seja posteriormente devolvida ao seu habitat natural. Se tudo ocorrer bem com a evolução da cirurgia dela, a gente planeja colocá-la num recinto maior, mais isolado, que não tenha contato com seres humanos, para justamente fazer essa parte de reabilitação. E se tudo ocorrer bem, a nossa expectativa é colocar um rádio colar, que é um transmissor, para a gente poder acompanhar ela na pós-saltura, para a gente garantir que realmente esse animal está vivendo bem em vida livre novamente. que legal, ver que a nossa região aqui, Presidente Olegário, ali próximo ao Rio Barté, foi um local que já teve tantos animais aqui na nossa região, que eram muito alvo de caças, de caçadores aqui na nossa cidade, e hoje a gente vê esse trabalho reverso, esses animais sendo abrigados e cuidados aqui na nossa cidade. Parabéns pelo trabalho. E o Programa Municipal de Combate à Dengue realizou o terceiro Lira de 2021 e teve como resultado baixo índice de infestação. O último levantamento rápido de índice de infestação por Aedes aegypti visitou 4.097 móveis em Patos de Minas e teve como resultado 0,8, o que representa baixo risco. É considerado baixo risco, mas ele serve para quê? Esse índice serve para nos orientar com relação aos bairros onde nós encontramos maior número de focos com presença de larvas e pupas positivas para a Aedes aegypti. Apesar do baixo risco, foram encontradas larvas em quase todos os bairros, porém, em quantidade maior nos bairros Cidade Nova, Cônego Getúlio, Cristo Redentor, Jardim Paulistano, Santa Luzia, Vila Rosa, Ipanema e Distrito Industrial. É importante lembrar toda a população patense que nós encontramos larvas em quase todos os bairros, ou seja, o alerta é para toda a nossa cidade. Mas em alguns bairros nós encontramos uma quantidade maior de larvas positivas para a Aedes aegypti. Então, com relação a esses bairros, nós encontramos uma quantidade um pouco maior de expientes com larvas positivas para a Aedes aegypti. Com os dados, os trabalhos serão intensificados para combater o mosquito da DEC. A partir de agora, nós vamos direcionar nosso trabalho, priorizando esses bairros com relação aos mutirões de recolhimento de materiais inservíveis, porque nós devemos lembrar a população que encontramos larvas e lixo descartado de forma inadequada. Então, nós temos sim que realizar os mutirões e nós pedimos também à população que abra as portas das suas residências, pois nós vamos continuar com as visitas domiciliares, que são muito importantes. Todos os agentes trabalham uniformizados, devidamente identificados com o crachá e usando máscara, tentando manter um distanciamento, sim do morador, mas o trabalho dele ali nas residências é fundamental, porque além de levar informações, a gente carrega consigo aquele larvicida para tratar onde se faz necessário. As visitas são imprecedíveis nesse combate ao mosquito desegipte. Pois é, vamos ficar atentos, então, porque a infestação desse mosquito também depende do nosso trabalho. Chegando ao fim desse programa, terça-feira, feriado, a Paula Mota volta aqui comigo e a gente vai saber se teve alguma atualização em relação ao painel coronavírus. Paula? Ainda sem atualização, imagino que até o final do dia a gente continue com esses dados mesmo, na questão dos exames, continua em 28 de outubro e eu olhei novamente aqui nos leitos, os números também se mantêm em 0%, leitos clínicos públicos e 5% de UTI, públicos e privados também sem nenhuma mudança, acredito que só amanhã mesmo, na quarta-feira. Ai, Andra? A gente segue acompanhando, Paula, e o que você achou de me fazer companhia nesses dois dias? Ah, interessante, assim, inclusive agradeço novamente pela confiança, né, sei que é um trabalho difícil, parabenizo vocês que estão aqui todos os dias nessa luta diária. Pois é, obrigada a você pela companhia, por me auxiliar aí durante esses dois dias e quem sabe essa dobradinha se repita em outros momentos, viu? amanhã o Gui volta, a gente segue aí normal, mas com certeza você vai também estar presente aqui com a gente no 30 Minutos, uma passagem, uma transição que o Gui sempre gosta de fazer com você porque são sempre papos cabeça, né? Papos cabeça. É, assuntos que a gente descobriu em comum aí, né? Então eu acho muito bacana também quando a gente tem essa troca de ideias aí durante as transições. Obrigada mais uma vez. Paula, obrigada, viu? E qualquer coisa pode contar com a gente aqui. Igualmente. Vamos seguir aqui então porque tem o WhatsApp pra gente finalizar o programa de hoje, mas antes eu quero mandar aqui um abraço especial pro Gedean que é colaborador do Salão Cira Gomes e tá fazendo aniversário hoje. Parabéns pra você, Gedean. Sempre cuida de mim com muito carinho, muito cuidado lá no Salão Estúdio Cira Gomes e eu te parabenizo pelo seu dia. Saiba que você é uma pessoa muito querida pra mim, viu, Gedean? Agora a Biazinha. Oi, boa tarde. Eu sou a Beatriz. Mando um abraço aqui pra minha mãe Lucimar, pro meu pai Paulinho. Parabéns pelo programa. Obrigada, viu? Boa tarde, abraço pra vocês aí em casa. Hélida Camargo. Boa tarde, parabéns pelo programa. Ainda, você é muito boa apresentadora. Obrigada. Tô aqui treinando, pegando o pique, mas obrigada pelo carinho. A Jo, boa tarde. Gostaria de parabenizar a Hélida por representar tão bem o Gui e mandar um abraço pra todos do programa. Obrigada, Jô. Obrigada pelo carinho com a gente aqui sempre na NTV. Rodrigo, boa tarde. Quero mandar um abraço pro Tiaguinho e falar que está fazendo falta. Boa tarde pro Tiaguinho, tá fazendo falta, hein? Pro Rodrigo. Irene, boa tarde. Ainda, você é fantástica no seu trabalho. Obrigada, Irene. Obrigada pelo carinho de vocês aí. Suelene, boa tarde. Ainda, parabéns pelo programa. Você está muito elegante. Obrigada. Obrigada pela atenção de sempre. Amélia, boa tarde. Você está muito elegante. O seu cabelo ficou lindo. Obrigada, gente. Não mudei, não. Só ajeitei mesmo. Mas, obrigada aí pela sua companhia nesse feriadão. Amanhã eu volto lá da redação e o Gui aqui comandando o programa Gui Boaventura. Mas, espero a sua presença aqui, o seu carinho, a sua colaboração sempre aqui com a gente. Por enquanto, boa tarde pra vocês. Bom resto de feriado aí nessa terça-feira. Até mais. E aí